Se a gente vai falar de líder na WWE, com certeza a gente tem que abrir falando de Triple Age Claro, Triple Age que simplesmente foi um dos maiores líderes que já tivemos e continua sendo, né? Ele liderou ali diversas estêmulas, chegou a liderar o GX por um período Embora no começo o Shawn Michaels era o principal comandante, eles chegaram a brigar por isso em uma certa ocasião Mas foi líder de Evolution, foi líder de autoridade Foi líder, inclusive fora da KFAB, fora das histórias Sendo ali então um líder da NXT, sendo um dos líderes de vestiário Então o Triple Age ele representa a liderança, ele impõe liderança Ele é o rei dos reis, digamos assim Ele é um cara literalmente líder, literalmente rei, literalmente comandante Muita gente pede pra que ele assuma o comando principal da WWE e que o Vince McMahon se aposente E não é à toa, né? Ele faz um grande trabalho na NXT Ele realmente tem uma grande moral dentro do backstage Então o cara ele é líder em todos os aspectos E não só por isso, né? Ele como líder também vendia muito bem Ele conseguia meio que convencer as pessoas, manipular as pessoas Conseguir aliados ali, apenas promando o que é uma das suas grandes qualidades Então com certeza ele tinha que abrir nossa lista Quem também tem que estar nessa lista com certeza é o Bray Wyatt Hoje em dia muitos conhecem ele como The Finn Bray Wyatt Mas no fim das contas Bray Wyatt é Bray Wyatt Bray Wyatt já foi até mais líder no passado, né? Em seus tempos de White Family Ele conseguiu vários discípulos ali pra ele Luke Harper, Eric Rowell, Braun Strowman O próprio Daniel Bryan se juntou ao White Family durante um período Randy Orton se juntou ao White Family durante algum período E o Bray Wyatt de fato ele conseguia ter um poder de liderança em cima desses discípulos, né? Que muitas vezes eram mais fortes que ele Eram mais altos que ele Eram talvez até mais perigosos que ele Mas ainda assim o ouviam Ainda assim o seguiam Ainda assim deixavam ali tudo aquilo de lado Pra seguir o seu mestre Pra seguir o Bray Wyatt Que conseguia convencê-los ali Através da sua áurea Através ali das suas palavras Que não faziam sentido pra alguns Pra outros faziam sentido Ele de fato ali parecia ser Um cara bastante messiânico ali E com certeza foi um dos melhores líderes que tivemos, né? Pra muita gente inclusive Esse personagem era melhor do que o atual Eu tenho aqui na lista também O nosso querido Ted DiBiase, né? Esse aí ele era tipo um mafioso Tipo um poderoso chefão ali Porque ele comprava as suas lideranças, né? Como ele era um milionário Ele saia comprando tudo, né? Então ele precisava de algo Ia lá, pagava alguém E esse alguém fazia pra ele Isso é um líder Isso é um líder mais no estilo chefe Tem gente que diz que chefe não é líder Que tem toda essa discussão aí filosófica De que uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Pra mim é tudo besteira Existem vários tipos de líder E existe o tipo de líder Que é mais um chefe Que era do caso do Ted DiBiase, né? Ele pagava pros outros fazerem ali serviços pra ele Comprava cinturão Era um mafioso Era um tranqueira, né? Mas no fim das contas Ele conseguia ter vários benefícios Chegou a levar muitos superstars Ali a serem promovidos na WWE Dentre eles o próprio Undertaker, né? Introduzido ali pelo Ted DiBiase E não foi o único Introduziu vários outros nomes ali Então com certeza Foi um dos grandes líderes Que tivemos no passado O Vince McMahon Eu não tô falando aqui Do Vince McMahon Comandante da WWE, né? Eu tô falando dele como personagem Que a gente tem que separar as coisas Embora como comandante também Não dá pra dizer que A WWE ficou todos esses anos no topo aí E o cara foi um péssimo líder Ele teve seus defeitos Mas também não dá pra dizer Que o cara foi horrível Agora, eu tô falando aqui de personagem De personagem também Ele conseguiu fazer um belo papel de líder ali Quando ele atuava como Uma espécie de gerente geral ali dos shows Principalmente na época da Atitude Era E tinha a corporação da qual ele fez parte ali Aliança com Shane Aliança com Stephanie Traições e toda treta Ele conseguiu figurar Como um dos principais reos na história, né? Muita gente sempre coloca isso Que ele foi com certeza um dos reos principais Sem ser lutador O cara não foi lutador Embora tenha lutado algumas vezes Em alguns combates isolados E conseguiu pra muitos Ser um dos melhores reos Então, pro cara conseguir isso É porque ele realmente ali Como personagem Como líder do show Fazia um papel muito importante, né? Então, com certeza Ele ficou marcado na história Como um dos grandes líderes Que tivemos Isso sem dúvida alguma Consequentemente Ele acabou passando isso Pra sua filha Stephanie McMahon, né? Quem diria? Muita gente talvez tenha pensado Que o Shane seria alguém Que se pareceria mais com o Vince Nesse jeito Cusão de ser ali Em incomodar os shows Mas acabou sobrando isso Mais pra Stephanie, né? A Stephanie McMahon ali Que veio a se tornar alguém Tão chato igual o Vince Chato entre aspas, né? Tão mandona igual ele ali Tão ególatra igual ele Chegou a ter rivalidades Tanto semelhantes ali O Vince teve com o Stone Cold A Stephanie passou por situações Parecidas com a Honda Uma pena que não deu Pra ter outras continuações Porque a Honda saiu da WWE Mas tinha potencial E a Stephanie ali Seu envolvimento com a autoridade Com a ajuda do Triple H ali Se tornou alguém bastante odiado O pessoal talvez tivesse mais ódio Da Stephanie ali na autoridade Do que do Seth Rollins Do Randy Orton Do Triple H O pessoal realmente torcer Pra Stephanie se ferrar Porque a Stephanie Era muito cruel Era muito maldosa Era o tipo de líder ali do show Ditadora demais, né? Talvez ali fazendo coisas Até mais irritantes Do que o próprio Vince Já tenha feito Uma que muitos de vocês Vão se recordar com certeza É da Vicky Guerreiro, né? Essa era uma líder irritante Muita gente pode odiar ela Com certeza Porque de fato Ela irritava demais Aquela vozinha dela Excuse me! E no fim das contas Ela não deixou de liderar ali Vários e vários anos Mesmo com essa sua personalidade irritante, né? Ela ainda assim comandou os shows Teve aliados diferentes, né? Teve Chavo Guerreiro Teve Big Show Teve o Ed Depois teve Zika Foi mudando suas alianças Com o passar do tempo Mas continuou sendo ali então Uma das grandes líderes Do show do SmackDown Principalmente O pessoal ali Não suportava ela E ainda assim Ela seguia no poder Fazia muita maldade, né? Ela tinha poder ali De conseguir fazer o Undertaker Ter que suar O Remisterio Ter que suar e perder Então Meio que Ela tinha ali Um poder De liderança ali Uns capangas Que por mais que tinha que vir Dez Os dez Conseguiam dar conta De fazer o serviço Que ela queria que fizesse, né? A Vic Guerreiro também Ele foi uma das mulheres Mais líderes que tivemos E pra fechar Eu coloco aqui o John Cena O John Cena Ele talvez nunca Tenha tido um comando Dos shows ali Pelo menos não por muito tempo Em alguma outra Storyline talvez Ele tenha comandado Mas ele Conseguia ter liderança Meio que natural, né? Ele por ser o top Guerra da WWE Durante muito tempo Diversos superstars Respeitavam ele Inclusive às vezes Até superstars Que eram rivais dele O respeitavam O cumprimentavam Quando o John Cena Precisava de ajuda Estavam lá Pra ajudar o John Cena Então Ele meio que tinha Essa liderança Como se fosse um Capitão de time, sabe? O capitão do time Não é o técnico Não é o presidente do time Mas ainda assim Os demais jogadores Vão lá, ouvem ele Respeitam ele Ajudam ele Então o John Cena Talvez fazia Meio que uma função Nesse estilo, né? Era um cara Líder de vestiário Embora, claro Também tem relatos De que muita gente Não gostava dele Muita gente achava Que na verdade Ele era muito egove Mas todo líder Aí você vai achar Problemas de backstage dele E vai ter gente Dizendo que ele era Muito chato Só pensava nele Algo do tipo Eu acho que Quando o cara Vira líder Consequentemente Também tem aqueles Que não gostam muito Do líder Porque eles queriam Ser o líder No lugar dele, né? Então Acaba acontecendo Situações assim Mas o John Cena Eu também coloco Nessa lista Tchau, tchau Tchau, tchau